O que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai, o que vai? O que vai, 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 o que vai A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai lá. A gente vai lá. O que você quiser? É que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.